Recado telespectador, boa tarde Nico! Você pediu mensagem? Olha aí, olha aí, ó! Pediu, toma! Que Deus te abençoe sempre, sucesso! Um abraço fraterno! Luciano Furtado e família Iguaçu e Patinga! Ei Luciano, eu vou estar indo e Patinga domingo, hein Luciano! Estava querendo ir sábado também, sábado vai ter uma programação bacana lá com o Cadocha, rapaz! Oh, vontade de ir lá! Próxima! Boa tarde Nico, aqui é Helena de Telflotone, você gosta de pé de galinha com pele de bacon? Claro que eu gosto! Mandou? Mandou não? Aqui é Helena de Telflotone, você gosta de pé de galinha com pele de bacon? Gosto! Você gosta de cem reais, Naico? Você gosta de cedo de duzentos? Parabéns! Não, eu estou só perguntando! Próxima! Boa tarde Nico, sou a Laila do Bairro Tiradentes, estou na audiência junto com vocês! Tamo junto! Laila é o nome da minha sobrinha linda lá, Laila! Próxima! Boa tarde Nico, manda um abraço para minha mãe, hoje é aniversário dela! Ah é? Eu admiro muito ela, pois ela é guerreira, lutadora e batalhadora! Eu amo muito minha rainha, ela é tudo na minha vida! Sem ela, eu não sou nada! Que Deus proteja sempre ela, dando força! Minha mãe, eu viro de Nanuki! Nico, vocês são mil! É Laís! Dona, eu viro, um beijo para a senhora! A senhora é tudo isso aqui, ó! Inclusive, a Laís falou que vai arrumar a casa, vai deixar tudo em ordem, vai ter uma janta diferente, é isso que é homenagem boa! Boa tarde Nico, quero mandar um abraço para o meu pai! Ele está fazendo aniversário hoje, o nome dele é Gessi! Um abraço para você também Nico! Obrigado Caleb, estamos juntos! Um abraço para o seu pai, falando em Gessi! Tem um Gessi lá no Vale do Aço e Patinga, que é amigo nosso! Grande Gessi! Aí a cerola, rapaz! Boa tarde Nico, estamos tomando sorvete! E assistindo o BG! Melhor jornal da hora do almoço aí, ó! Hoje peguei bastante a cerola! Que dia virão aqui comer bolo e tomar aquele suco especial de a cerola! Que é ir lá sábado! Esse é o momento! Eu vou estar aí sábado, vou voltar para Valadares e vou domingo! Estou tentando dormir lá, né? Para não gastar muito dinheiro e cansar! Sou o de Patinga, Deus abençoe vocês! Um beijo Marlúcia! Próxima Viva Cerola, né? Olá Nico, manda um beijo para minha avó, socorro de governador Valadares e minha tia Cida! Me chamo Ana Júlia! Tamo junto Ana Júlia! Um beijo para sua vovó socorro aqui de Valadares e sua tia Cida! Dá tempo a mais alguma diretor? Dá não, né? Acabou! Amanhã tem mais!